Décima carreira agora, nós vamos fazer aqui 11 pontos altos. Duas correntinhas, dois pontos altos, três, no intervalo mais um e vamos seguindo. Cinco, seis, sete, oito, nove, dez e onze. Olha, faço uma correntinha, venho aqui no intervalo e faço um ponto alto. Venho aqui em cima do ponto alto e faço outro ponto alto, mais outro no próximo. Desmanchar esse, que a laçada ficou muito grande aqui. Três, o importante é sempre ajustar o ponto, para não ficar uns pontos folgadão, sabe? Fica feio, né? Olha. Olha, dois, quatro, seis, sete. Dois, quatro, dois, quatro, seis, sete. Aí, eu faço aqui outra correntinha. Olha aqui. Venho aqui, olha. Pulo aqui o primeiro ponto alto, venho aqui e faço um ponto alto, venho aqui e faço outro ponto alto. Um, dois, quatro, cinco, seis, sete e oito. Oito. Aí, eu venho aqui e faço uma correntinha. Aqui no intervalo eu faço um ponto alto. Ponto alto sobre ponto alto aqui. Esse tapete é super fácil, só que ele requer bastante atenção, sabe? Porque se você errar um pontinho aqui, em vez de você colocar aqui, você colocar aqui e aí fica desigual, né? Os furinhos. Uma correntinha, opa. Uma correntinha, venho aqui e faço um pulando o primeiro. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete e oito. Novamente, uma correntinha, venho aqui no espaço e faço um ponto alto. Venho em cima do outro e faço outro. Mais outro aqui. Três pontos, quatro. Cinco. e sete. Então, aqui agora eu vou fazer onze pontos altos novamente. Está pronta a décima carreira. A décima primeira carreira eu vou fazer dez pontos altos. Então, aqui eu já vou começar. Dois com a correntinha. Dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove e dez. Faço uma correntinha, venho aqui no intervalo e faço um ponto alto, venho aqui em cima do ponto alto e faço outro ponto alto. e assim eu vou prosseguir por esse bloquinho aqui. Ponto alto sobre ponto alto, até chegar ali no finalzinho onde eu vou fazer outro ponto alto no intervalo. Olha, assim. Agora eu faço uma correntinha, pulo aqui esse primeiro ponto e venho aqui e faço um ponto alto. alto, no próximo outro ponto alto, no próximo outro ponto alto e no próximo três, quatro, cinco e seis. Olha, assim. Uma correntinha, venho aqui nesse próximo intervalo e faço um ponto alto, venho aqui e faço outro ponto alto sobre esse ponto alto, mais outro 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 ponto alto. E ficou uma sequência, novamente, de nove pontos altos. Então, agora aqui eu faço outra correntinha. Venho aqui, pulo o primeiro, venho aqui no segundo e faço um. Um, no próximo outro, que são dois, três, quatro, cinco e seis. Uma correntinha, venho aqui e faço um ponto alto aqui. Vou no próximo e assim até terminar ali, esse bloquinho, ponto alto em cima de ponto alto. Olha, quando a gente pega o jeitinho, a das carreirinhas, ela vai embora. É muito facinho de fazer. Uma correntinha, aí eu pulo aqui o primeiro ponto alto, venho aqui no segundo e faço um ponto alto. Um, que aqui vai ser uma sequência de pontos altos com dez pontos altos no total, tá? Uma sequência de dez pontos altos. A décima primeira carreira. Agora, a décima segunda carreira, ela vai ser uma repetição da décima primeira, tá? Por isso que eu coloquei esse marcadorzinho aqui, olha. Então, a décima primeira, a décima segunda, igual, tá? Aí, aqui, o que vai mudar aqui, depois, são esses furinhos aqui do meio aqui, do desenho, que aqui é as orelhinhas do gatinho. Mas aqui, olha, na sequência aqui da lateral, continua com dez pontos altos agora, até terminar o desenho, tá? Por isso que eu coloquei esse marcadorzinho. Se você quiser também fazer e colocar um marcadorzinho, pode ser um marcadorzinho desse de crochê, ou então, esse mesmo de um barbantinho de outra cor, tá? Então, agora, eu vou fazer a décima segunda carreira, aí volto com vocês, tá bom? A décima terceira, eu já subi duas correntinhas, vou fazer aqui dez pontos altos aqui na lateral, ó. Aqui eu faço uma correntinha, e faço um ponto alto, outro ponto alto, e mais um ponto alto. Agora, eu faço uma correntinha, pulo um ponto alto, venho aqui e faço outro ponto alto. Mais uma correntinha, pulo um ponto alto, venho aqui e faço outro. e mais dois. Faço uma correntinha, venho aqui e faço um ponto alto, outro ponto alto, na carreira anterior, eu falei que o que ia mudar aqui era só isso, né? Então, mas eu esqueci de falar que aqui, olha, aqui como aqui, na lateral, vai permanecer, tá? A quantidade de pontos vai ser direto, até terminar o nosso desenho, tá bom? Então, vamos lá. Um, venho aqui e faço um, dois, e três. Uma correntinha, pulo um ponto, faço um ponto alto. Uma correntinha, pulo um ponto, faço um ponto alto. Aí, aqui eu venho aqui, e faço um ponto alto, dois, três, quatro, cinco, e seis. Uma correntinha, três pontos altos. É a orelhinha do gato aqui, tá, gente? Olha, uma correntinha, pulo um ponto, venho no outro, faço um ponto alto, mais uma correntinha, pulo um ponto, venho aqui, faço outro ponto alto, e mais dois, e o terceiro. Segundo e o terceiro, uma correntinha, venho aqui, faço dez pontos altos. Na décima quarta carreira, já fiz aqui, olha, uns dez pontos altos para adiantar, né? Já fiz uma correntinha, e vou vir aqui, olha, e vou fazer aqui um ponto alto em cima aqui desse ponto alto. vou fazer outro ponto alto aqui em cima do segundo, vou fazer uma correntinha, vou vir aqui neste espaço e vou fazer um ponto alto, vou vir aqui em cima desse ponto e vou fazer um ponto alto, vou vir aqui neste espaço e vou fazer outro ponto alto, ficando assim. Vou fazer uma correntinha, vou pular esse próximo ponto aqui, vou vir aqui e vou fazer dois pontos altos. e vou ver se dá para vocês verem aqui, olha, a orelhinha do gatinho. Que gracinha, né, gente? Como pode, né? Uma lindeza. Então, vamos dar para o segmento aqui. Aí, eu vou fazer aqui uma correntinha, vou vir aqui, ponto alto sobre ponto alto, sem modificar nada, sem aumentar e sem diminuir. Vamos lá. Essa é a décima quarta carreira. Uma correntinha, venho aqui e faço um ponto alto. Venho aqui e faço outro. Faço uma correntinha, venho aqui no intervalo e faço um ponto alto. Venho aqui sobre este ponto alto e faço um ponto alto. Venho neste intervalo e faço outro ponto alto. Faço uma correntinha, pulo um ponto aqui, venho aqui e faço um ponto alto. Venho aqui e faço outro. Pronto. Uma correntinha, venho aqui sobre este bloquinho de seis e vamos fazer mais seis pontos altos aqui. aqui e vou fazer mais seis pontos altos aqui. Quatro, cinco e seis. Uma correntinha, venho aqui, olha, faço um ponto alto, terminando de confeccionar a orelhinha do gato. faço uma correntinha, venho aqui no espaço e faço um ponto alto. Venho aqui e faço outro. E venho aqui no espaço de novo e faço outro. Um. Pulo o primeiro, venho no segundo e faço um ponto. Pulo o primeiro e faço um ponto alto. e vamos para a próxima carreira. A décima quinta carreira é super fácil. Eu já fiz aqui os dez pontos da lateral, aí eu vou vir aqui fazer uma correntinha, eu vou vir aqui no cima desse ponto alto e vou fazer um ponto alto. Neste próximo aqui eu vou fazer outro ponto alto. Neste intervalo eu vou fazer um ponto alto. Em cima desse ponto alto aqui eu vou fazer um ponto alto, outro ponto alto, outro aqui. E vou vir aqui no intervalo e vou fazer outro. Vou fazer mais um aqui, mais outro aqui. Então agora a sequência vai ser essa aqui. Vai ser ponto alto em cima de ponto alto, espacinho em cima de espacinho, correntinha em cima de correntinha, e assim, olha, mas vou fazer mais uma. Uma correntinha, um ponto alto aqui, sempre tem que dar uma enroscadinha para fazer um charme, né? É assim mesmo. Olha, enroscou de novo. Oh, glória, glória. Um ponto alto, outro, outro, que continua sempre com um pontinho alto. Pronto. Fiz os pontinhos altos. Aqui no espaço da correntinha eu faço uma correntinha. Venho aqui em cima do ponto alto e faço outro ponto alto. Outro ponto alto aqui. E no espacinho eu faço um ponto alto. Venho aqui em cima do pontinho alto da orelhinha, né? Faço ponto alto, ponto alto. Olha aqui, no espaço da orelhinha eu faço um ponto alto. Aqui eu faço outro ponto alto, né? Pra confundir, tá, gente? A correntinha é só no espaço entre um desenho e outro. Nos espaços aqui da orelhinha, eles são preenchidos com pontos altos, tá bom? Então, vamos lá. Ponto alto, em cima de ponto alto, Pronto. Um espaço, de um desenho pro outro, eu tenho a correntinha aqui, então eu vou fazer uma correntinha. Aí eu venho aqui e faço um ponto alto. Outro ponto alto. Agora, nesse espaço aqui, que é de uma correntinha, que é da orelhinha, nesse espaço, eu faço um ponto alto. que é pra completar o trabalhinho, tá certo? Pronto, olha só. Que gracinha. É muito gratificante, né, pessoal? Muito gratificante fazer esse trabalhinho de crochê, né? Agora aqui, olha, uma correntinha, aí eu venho aqui e faço os meus dez pontos altos da lateral. e faço os meus dez pontos altos, né? Tá terminado. O nosso gatinho maravilhoso. agora, eu vou fazer aqui uma carreira de ponto alto, tá? Que é pra separar este módulo do outro que a gente vai fazer. Pra cima desse. Então, agora aqui, é só fazer isso, ó. Dar os dois pontinhos aqui, virar o trabalho, né? Eu tenho mania de falar pontinho, né, gente? É correntinha, né? Duas correntinhas, vira. Olha. Aí, agora, eu vou fazer aqui ponto alto sobre ponto alto até o final da carreira. E aí, eu volto com vocês, tá bom? É só preencher agora. Ponto alto sobre ponto alto. Olha. Ponto alto. Ó, gente, sabe o que é? Acho que eu já falei pra vocês, né? Acho que eu gosto de fazer crochê no colo. Acho que eu vou voltar pra minha moda antiga de fazer crochê. Sabe, gente? Só preciso de um espaço pra eu estar sentando normal, assim, com o meu crochêzinho no colo. Sabe? Porque esse braço, assim, em cima da mesa, aí eu me atrapalho um pouco. Eu gosto mesmo é de filmar com ele no colo, né? Põe em cima da almofada. Aqui é bom que dá pra vocês verem o desenho que tá saindo, né? Então, aqui, ó, completando aqui, quando chegar no espaço da correntinha, então, a correntinha, ela vai ser preenchida com ponto alto, tá? Assim, ó, desse jeito. Então, eu vou fazer até o final e já volto com vocês. Bom, finalizei aqui com a carreira de ponto alto, aqui, ó, né? Que é como quando a gente começou aqui embaixo, olha. tá vendo? 65 pontos altos aqui, ó o rabinho do gatinho, que bonitinho, gente. 65 aqui, 65 aqui, tá bom? Agora, aqui, é só virar aqui, ó, o trabalho, tá vendo? É só virar aqui, subir duas correntinhas e dar continuidade no trabalho, nos módulos. quantos módulos você quiser fazer, nunca se esquecendo de quando terminar esse desenho, ela tem que finalizar com a carreira de ponto alto, tá bom? Que é pra dar, pra dividir, tá? Um trabalhinho, um módulo do outro. Então, aqui, é só virar aqui e fazer os dois, as duas correntinhas, e, então, é dar continuidade, olha, porque você vai continuar aqui, olhando aqui, tá bom? Sempre aqui, olha, tá? A primeira, a segunda, a terceira e a primeira, a segunda, a terceira, sempre olhando aqui. Ou, se preferir, pode olhar o vídeo também, tá bom? Então, agora, eu volto com vocês pra mostrar o meu tapete somente para fazer o bico de acabamento. Até lá! Oi, gente, terminei aqui meu tapetinho. Agora, tá me faltando o bico de acabamento. Olha como que eu fiz. Eu fiz um módulo nesta cor aqui, bege, bege escuro, né? Eu falo mais que é um, tipo um café com leite, um chocolate. Aí, eu fiz, eu terminei aqui, ó, com uma carreira de ponto alto, né? pra fechar esse módulo. Aí, comecei uma outra carreira com ponto alto aqui e fiz este outro módulo aqui com a cor cru. Então, aqui, eu terminei, olha, fechei com ponto alto, a carreira de ponto alto, 65 pontos altos. Fiz uma outra aqui com 65 pontos altos, né? E aqui, eu fiz o outro módulo. Então, agora, eu vou dar continuidade aqui e vou vir aqui, vou fazer pontos baixos. Então, eu vou vir aqui com a minha agulha, eu já terminei, aqui termina da carreira de pontos altos, né? Vou virar aqui, vou vir aqui, olha, nesta alça aqui, desse ponto alto, esse ponto alto deitado aqui, olha. Virando assim, ele tá deitado, né? Então, a gente vem aqui dentro dessa alça, que ele se tornou uma alça aqui, né? E fazemos aqui um pontinho baixo. Vou vir aqui entre um ponto alto e outro, olha, faço outro pontinho baixo. Venho aqui no meio do ponto alto, faço um ponto baixo, venho aqui, olha, na divisória, da agulha, tá vendo? Das carreirinhas, tem essa divisóriazinha aqui, olha. Então, aqui tem um buraquinho, olha, aqui você vai introduzir a agulha e vai fazer um ponto baixo, assim. Aí, vem aqui na alça do ponto e faz um ponto baixo. Vem aqui e faz outro ponto baixo, aqui no meio outro ponto baixo, aqui, olha, de novo, outro ponto baixo. O barbante enroscou aqui, pessoal. Peraí. É tudo, tudo acontece, né? É o vivo e a cores. Aqui, outro. E aqui, a gente vai dando continuidade, tá? Até o finalzinho da carreirinha, a gente vai seguir assim, olha. Um ponto baixo no espacinho, um ponto baixo aqui no meinho. O espacinho de um ponto alto e outro. Aqui. Aqui, pra quem não entende ou talvez não tá compreendendo, isso aqui é um ponto alto que ele foi feito o tapete assim, né? Então, ele ficou um ponto alto em pé. Aí, a gente fala que agora ele está deitado, né? Porque a gente tá trabalhando nele aqui na altura do tapete, né? o comprimento, aliás. Quando chegar aqui na viradinha, será essa aqui? Aí, eu volto com vocês pra mostrar como que eu faço, tá? Fiz aqui meu último pontinho baixo aqui, olha. Então, agora aqui eu vou fazer duas correntinhas. Aí, eu venho aqui dentro desse mesmo espacinho que eu fiz aqui, olha, e faço outro pontinho baixo. aí, eu venho aqui no espaço do ponto alto e faço um pontinho baixo. Venho aqui, olha, entre um ponto alto e outro e faço outro ponto baixo. Venho aqui e faço outro pontinho. Então, é continuar agora, tá? É continuar tudo do mesmo jeito. a única diferença é ali no cantinho que tem que ter aquelas duas correntinhas ou três dependendo do seu ponto que é pra hora que que for passar o bico, né, as outras carreiras. Então, não repuxar, sabe? Só isso. Olha, eu cheguei aqui no último pontinho baixo de toda a carreira. agora aqui eu vou fazer duas correntinhas vou vir aqui no mesmo lugar, olha, e faço um ponto baixo assim. Aí, eu venho aqui onde eu fiz o primeiro aqui pra começar a volta, lembra? E eu vou vir aqui, olha, neste ponto e vou fazer um ponto assim que só desliza que a gente chama de ponto deslizante ou ponto baixíssimo, né? E aqui já fica o cantinho do tapete, olha, duas correntinhas. Agora aqui eu vou dar continuidade. Aqui eu faço uma correntinha, aí eu venho aqui, olha, no ponto atrás aqui, no próximo ponto, esse eu vou vir aqui no próximo ponto aqui atrás, olha, e vou fazer um ponto baixo. pegando só a correntinha de trás, olha, viu? Ponto baixo. Somente assim. Vamos lá, que é pra ele ficar um relevo aqui, olha, um relevozinho aqui, né? Olha que gracinha. Tá de noite aqui, pessoal, então, o vídeo não fica, a iluminação não é muito boa, sabe? Mas, vai dar tudo certo. Então, eu vou dar prosseguimento aqui na minha carreirinha, fazendo assim, os pontinhos, pegando na parte de trás da correntinha, e quando chegar lá na pontinha, pra virar, eu vou mostrar pra vocês como que eu faço também, tá? Ó, cheguei aqui, pessoal, no finalzinho, pra fazer a voltinha do bico aqui. Então, aqui, olha, eu tenho aqui as duas correntinhas que eu fiz pra dar a voltinha no cantinho, lembra? Então, aqui, eu venho aqui na primeira correntinha, olha, faço um ponto baixo, duas correntinhas, venho aqui na segunda correntinha, olha, e faço um pontinho baixo. e pronto, vou prosseguir. Formando assim o cantinho do tapete na segunda volta dos pontos baixos, meu celular caiu aqui, eu não sei se vai ficar bom, sabe, pessoal, coloquei meio na diagonal, vamos ver como que vai ficar essa filmagem, esse pedacinho aqui. então, olha aqui, eu vou prosseguir aqui, tá? E aí, eu vou dar uma olhadinha como que ficou. Então, é assim, quando chegar lá na outra pontinha, é fazer esse bico assim, a voltinha assim, olha, a primeira correntinha, da anterior, né, aqui, ó, eu vim aqui na primeira correntinha, fiz um ponto baixo, vim aqui, fiz duas correntinhas, vim na segunda, fiz outro ponto baixo, e aí, dei prosseguimento aqui, com os pontos baixos, pegando no fio de trás da corrente. Olha, eu fiz aqui, eu fiz as carreirinhas aqui, fiz duas carreirinhas aqui em ponto baixo, pegando por trás, né, do pontinho, aí, eu fiz agora, a terceira, eu fiz no ponto, no barbante cru, porque eu tenho aqui no meio esse pedaço aqui, esse módulo que eu fiz no cru, né, então, eu fiz a correntinha normal, quer dizer, a carreira pegando por trás, no ponto por trás, ficando essa nervurinha aqui. Agora, a segunda, a segunda que eu tô fazendo no barbante cru, eu tô fazendo no ponto de acabamento caranguejo. Eu pego aqui a minha agulha, eu venho aqui nessa laçada, nessa laçada aqui, nos dois pontinhos, olha, nessa corrente, tá vendo? e puxo assim, olha, aí venho aqui, novamente, no ponto da frente aqui, introduzo a agulha e puxo, venho no próximo e puxo. Olha, gente, como que é bacana, você vai fazendo ao contrário e ele vai ficar num pontinho trabalhado, olha, que massa, né? Muito bom. Eu, é a primeira vez que eu tô usando em acabamento de tapete, já usei em outras coisas, em acabamento de toca, de gorro, de gorro, fica muito bonito, né? Mas, assim, no embarbante, é a primeira vez que eu tô fazendo e eu gostei muito do resultado. quando chegar lá na frente, pessoal, é dois pontinhos na virada, tá? Super fácil, mas eu vou vir e vou mostrar pra vocês. Olha, então aqui já tô chegando no finalzinho, ó, aí já vim aqui, olha só, gente, pronto. Agora é só dar continuidade aqui na carreirinha, olha só, que máximo, né? É de trás pra diante, como diz minha mãe, de trás pra diante. Ai, meu Deus, é de trás, só que aqui, né, é de trás pra frente, né, daqui é de diante pra trás, né? Ah, sei lá, o que que é isso? Só sei que é, esse ponto aqui ficou muito bonitinho, né? Ficou uma gracinha, eu adorei. Daqui a pouco eu vou mostrar pra vocês, e vou mostrar pra vocês com quanto, com quanto que ficou meu tapete, eu vou medir pra vocês, pra verem. Olha só, gente, que gracinha. Vou colocar aqui no escuro pra vocês verem direitinho. Muito lindinho, né? Adorei, amei. O tapete ficou um tamanho excelente, ele ficou com 72 centímetros de comprimento por 54 centímetros de largura. ficou maravilhoso. A Nina adorou o tapete de gatinho. Tchau, pessoal, até o próximo vídeo, se Deus nos permitir. Muito obrigada por assistirem. Tchau, tchau. Tchau.